Cê é louco mano? Os persas estão vindo aí velho, eles estão em mais de 150 mil e a gente só em 298, com o Leonidas e eu 300, mas não dá nada, não dá nada, porque Zeus é fiel. Sou eu que embaralho agora né, na outra vez foi você. É o seu? Então é meu. Demora que seja o Tinder. É nada, é um espartano aqui falando meu nome em vão. Qual é esse mano? É o Dimas, o primeiro Vida Louca da história. Já deu pra perceber né, começa agora a série Grécia Antiga. Se liga, nessa história. A localização, formação, política, economia, sociedade, religião, cultura, as ideias, as malemolências e os paranauês. Serão cinco vídeos. No primeiro, que é esse, a gente já fala da formação da Grécia Antiga. Como é que chegou a Natal da Polis, que é a cidade dos caras. No segundo vídeo, a gente já vai ver um pouco sobre Atenas. Como foi criada a democracia, cara. Aí no terceiro a gente vai falar de Esparta. E Esparta é da hora, porque vocês vão ser apresentados ao Dimas, o primeiro Vida Louca da história. E depois, ainda tem no quarto vídeo, as guerras gregas, guerras médicas, guerras do Peloponeso, um monte de batalha maluca. E no quinto e último, a religião, a mitologia grega, a crença dos gregos, o jeito que eles pensavam, a cultura deles de maneira geral, a Olimpíada, a filosofia. Vixe mano, o curso é pesado. Aproveita a intimidade. Fala pro tio, fala pra mim. O que que você pensa quando você escuta Grécia Antiga? Ó, eu tô ficando um pouco surdo, mas escreve aqui no comentário o que você pensa já sobre a Grécia Antiga. Eu vou lendo agora mesmo seus comentários. E enquanto isso, o professor Valtinho assume. Moleque, a gente boa, Valtinho, assume essa, arrebenta, daquele jeito. Valeu Zeus. Fala povo lindo, como é que vocês estão? Vocês estão numa boa? Pessoal, eu vou aproveitar essa deixa do Zeus e vou perguntar de novo pra vocês. Vocês conhecem alguma coisa sobre a Grécia Antiga? Vamos fazer uma zoeira agora. Eu vou falar alguns nomes relacionados ao mundo grego. E você aí vai contando quantas palavrinhas você conhece. Valendo. Vai parecer papo de guru. Mas a Grécia Antiga tá dentro de você, cara. É, essa aula pode servir até de terapia pra alguns. E se você tá no veneno das provas, recomendo papel e caneta. A minha geração aprendeu a Grécia Antiga vendo o Cavaleiro do Zordíaco. Agora a galera aprende com Percy Jackson. De um jeito ou de outro, você já reparou que a Grécia Antiga nunca sai da moda? E por que Cacildes a Grécia Antiga é tão importante? Por que a gente conhece palavras como política, economia, democracia? Os gregos nem latinos não eram, cara. E outra coisa, como é que todo mundo já ouviu falar em Zeus e a gente não conhece nem mesmo o deus dos indígenas aqui do Brasil, o Tupã? Tem que saber nada do Tupã mesmo, não. Vai, mano. A história da Grécia Antiga começa quando você achar que deve, cara. Na verdade, os primeiros seres humanos a pisar nesse território foi lá pra 70 mil anos atrás. Agora, esse povo que a gente fala que é grego, que fala esse idioma grego, aí é a partir de 4 mil anos atrás, ou seja, 2 mil anos antes de Cristo. Beleza? Tem mais. A galera muito fala dos gregos, da mitologia grega, mas quase ninguém fala do território grego. É importante saber a geografia lá da Grécia Antiga, cara. E o grego, ele vivia num deserto? Ou ele vivia no meio da neve? Você tá ligado nisso? Tem que manjar. Tem tudo a ver. Aprender a geografia do grego com o jeitão que o grego vivia. Porque o grego vivia no meio de muita montanha, cara. Tinha montanha pra todo lado. Quando o grego olhava pra frente, ele via montanha. Quando ele olhava pra trás, ele via o mar. Então, o que ele podia fazer ali? E quando ele olhava pra baixo, a terra era boa pra plantar, fazer comida? Não era, não. Era mais seca. Ele podia plantar comida? Podia. Mas não muita. Então, o grego, desde o começo, ele ficou um pouco, assim, ilhado. Porque ele tava com uma montanha de um lado e o mar do outro. Então, ele tinha que fazer o quê? Aproveitar o mar. Pesca, vai fazer viagem marítima e aproveita esse mar que você tem, fio. Porque é isso que tá na tua mão. Então, o grego vai viver no meio de um monte de montanha. E é por isso que cada tribo vai criar sua própria identidade. Imagina você morando no meio de uma montanha? Como é que você vai visitar o seu colega que vive em outra cidade? Você nem vai visitar, cara. Tem que atravessar um monte de montanha, você nem vai. Então, o fato da geografia da Grécia Antiga ser uma região ali cheia de montanha, faz com que cada cidade ficasse um pouquinho isolada uma da outra. Então, só pra marcar, a Grécia Antiga, ela não era um país. Era um mundo grego, não um país grego. Porque não dá pra falar de país. Pra ser país, pessoal, você tem que ter uma fronteira bem delimitada. E os gregos, cada um ali tava na sua própria cidade. Não tinha uma fronteira ali no país, Grécia. Isso nunca aconteceu. Então, por que que fala mundo grego? Porque eles falavam o mesmo idioma. Porque eles tinham costumes muito parecidos. Assim como nós, por exemplo, somos latinos. O brasileiro e o argentino que são diferentes. E a gente chama eles dois de latino, não chama? Porque eles falam línguas parecidas. Eles têm costumes parecidos. Então, os gregos, eles não são exatamente iguais uns aos outros. Eles têm costumes parecidos. É por isso que você chama eles de grego. Aliás, ele nem conhecia essa palavra grego, Grécia. Pra eles não era Grécia, era Élade. E pra eles não era grego, era Heleno. Ih! Desse monte de gente que vai chegando nessa Grécia antiga, os povos mais conhecidos são os Aqueus. Os Aqueus também são conhecidos como Messênios. Eles ficam famosos, esses caras. Porque quando eles chegam no território grego, eles percebem que tá rolando ali uma supremacia de um povo que vivia numa ilha chamada de Creta. E aí, esses caras dessa ilha de Creta, eles eram pesadão. Eles dominavam todo mundo que estivesse ao redor. Inclusive, dominaram esse povo grego. Dominaram esse povo grego. Lá, eles tinham tanta riqueza, cara, que eles tinham um palácio gigante. Esse palácio era tão grande, que ele virou lenda. Já ouviu falar na lenda do Minotauro? Tinha um labirinto gigantesco e os gregos que eram aprisionados e jogados nesse labirinto eram devorados pelo Minotauro. Essa lenda representa o domínio desses caras da ilha de Creta em relação aos gregos. Então, esses caras da ilha de Creta, eles estão trazendo, prendendo gregos e trazendo eles pra terra deles pra matar esses gregos. até que o herói Teseu consegue matar o Minotauro. Historicamente falando, até que os gregos conseguem vencer esses cretenses. Pessoal, por que eu tô falando disso? É porque quando os gregos conseguem vencer esse primeiro povo, os gregos começam a perceber peraí, a gente não é qualquer povinho não, mano. A gente acabou de ganhar dos caras que estavam dominando todo mundo. E tem mais, a gente por sempre se relacionar com esses caras da ilha de Creta, a gente aprendeu muito com eles. O jeitão deles viverem acabou sendo o nosso jeito de viver. Então, a Grécia, ela se forma muito por causa dessa mistura cultural com esses caras da ilha de Creta aí. É bom saber. Então, não esquece. O primeiro povo grego já conseguiu dominar um povo aí da ilha de Creta. Formaram uma cultura que era a mistura das duas. Que acabou ficando conhecida como cretomicênica, né? Creto por causa da galera de Creta e micênico por causa da galera da mecênia, dos gregos. Então, beleza. Tinha formado essa cultura aí, tava tudo legal. Chegaram mais dois povos diferentes ali na Grécia. Os eólios e os jônios. Não precisa decorar nome. O importante é saber que a formação da Grécia dependeu da chegada de vários povos e não um só. Então, o grego era um povo misturadão. Não era um povo, assim, muito... que ficava ali de canto. Eles se misturavam o tempo todo. Muita gente diferente. Agora você já tem três povos. Os aqueus, os eólios e os jônios. E eles trocam ideia. Eles ficam numa boa. Tanto ficam numa boa que lá pro ano 1200 a.C. acontece uma treta famosa que é a treta lá de Troia. As cidades gregas se unem pra ir lá em Troia que era uma baita de uma fortaleza. Eles não conseguiram invadir essa fortaleza. Tiveram que inventar uma lorota. Então, eles construíram um cavalo de madeira gigantão e falaram pros troianos. Troiano, presente pra você. Vocês realmente são bons. A gente vai embora. Toma esse presente. Toma esse cavalo. Como tributo. Porque vocês venceram a batalha. E aí, né, uma lenda. Os troianos pegaram esse cavalo e levaram pra dentro da fortaleza. E tinha ali soldadinho grego, sapequinha, dentro do cavalo esperando a boa hora pra sair do cavalo, abrir o portão da fortaleza do lado de dentro. E aí, o exército grego conseguiu tomar lá a cidade, botar fogo em tudo. Galera, essa lenda até que faz sentido. Porque Troia era uma região conhecida por ter muito cavalo. Então fazia sentido fazer um cavalo de madeira pra eles. Eles não foram tão imbecis assim. Mas tudo bem, porque isso é só uma lenda. No fim das contas, quem escreveu essa lenda foi o Homero. E o Homero viveu 400 anos depois desse acontecimento. Homero é doidão. Tavam os três povos lá. Até que, em 1200 a.C., veio o quarto povo. Ih, mano, foi tipo escola. Imagina você, quando era lá do ensino fundamental, aí tava lá no recreio, na fila do lanche, numa boa. Aí vem os caras do ensino médio, já dando tapa na tua mão, já paçoca voando, te olhando com cara de dissimulado, você não tem o que fazer. Os gregos se sentiram assim, cara. Porque esses três povos estavam lá numa boa, aí chegou esse quarto povo invasor. Esse quarto povo era extremamente guerreiro, os caras eram nômades. Eles viviam de saque. Esses caras são chamados de os dórios. Eles tinham uma tecnologia nova. Eles conseguiam fazer a metalurgia do ferro. Mano, eles conseguiam fazer a espada de ferro. A espada de ferro bate na espada de bronze e arrebenta a espada de bronze. Então esses dórios já chegaram arregaçando. Já chegaram arregaçando, dominaram todo mundo. O povo grego ficou apavorado. Foi pra cada um, pra um lado, desesperado. Quem ficou lá e tentou resistir, acabou virando ou escravo, ou virou servo desses dórios aí. Então, aí chegamos, chegamos já num acordão aí. A formação da Grécia dependeu da união de, no mínimo, quatro povos, sendo que esse quarto povo chegou arrebentando todo mundo, quebrando a cara de todo mundo. A invasão dos dórios foi tão pesada que até os costumes dos gregos sofreram alteração. Os gregos faziam muito comércio com o pessoal do Oriente. Fazia comércio com a Ilha de Creta, fazia comércio com a Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Então, vários elementos orientais chegavam na Grécia. Por exemplo, a mania de ter um palácio super luxuoso. Isso era um costume muito oriental. E os gregos também tinham esse costume. Só que, quando chegaram os dórios espancando todo mundo, a prioridade da galera não era mais construir palácio chique. A prioridade da galera era se defender, se proteger. Então, as construções começaram a ficar mais simples, mais com cara de Grécia que a gente conhece hoje. Além disso, quando os dórios invadiram, muita gente ali da Grécia falou, não dá mais para ficar aqui. Esses caras são guerreiros, mais guerreiros do que a gente. Eles invadem a gente. As poucas terras férteis que eu tenho para plantar, os caras tomam. Então, vou sair fora, vou para outro lugar. E vários gregos, então, vão sair daquela região cheia de ilha lá da Grécia e vão lá para o leste, vão lá para a Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Muito importante essa colonização grega. Colonização, vou usar no termo como se significasse povoamento. O povoamento dos gregos em outras regiões foi fundamental para a Grécia ser o que ela virou. Uma galera saiu e outra galera ficou. A galera que ficou precisava se organizar. Trocar ideia com os dórios. Dórios, como é que faz aqui? Com os dórios não tinha conversa. Dórios falou, ó, se ficar na minha região fértil, vou colocar você para trabalhar. Se quiser ficar aí numa boa, fica longe de mim. E aí, então, os povos vão lá procurando lugar para ficar na Grécia, se encontram, encontram lugarzinhos. Como são lugares pequenininhos, como cada povo é só uma tribo, galera pequenininha, comunidade. Eles vão dividir tudo entre eles. Parece até uma loucura. Parece sonho falar assim, ah, dividir tudo entre eles. Duvido. Você acha? Que a roupa deles vai ser igual? A comida deles vai ser igual? Vai. Existe alguém mais importante ali? Existe. Os homens mais velhos, eles são vistos, eles têm um status de mais importante. Você tem que respeitar esse cara. Mas na hora de comer, todo mundo come igual. Na hora de vestir, todo mundo veste igual. Ninguém naquela situação ia ficar, por exemplo, sem moradia. Pode parecer que era fácil viver ali com eles. Dividiam tudo, mas dividiam tudo porque não tinha quase nada pra ninguém. Muito trabalho pra conseguir sobreviver. Essas sociedades, elas eram bem pequenininhas, eram como tribos. Cada tribo era conhecida como genos. Aí um monte de genos formou uma sociedade gentílica. Então não é porque eles eram sempre gentis, não. Mas a sociedade chamava gentílica. O importante é lembrar, eles dividiam as paradas. Sociedade coletivista, sociedade que ficava embaixo de uma árvore, entendeu? Trocando uma ideia, ouvindo o Bob Marley, ouvindo o John Lennon, com o incenso ali pra purificar. Essa galera, nessa harmonia, ficava numa nice. Aliás, a harmonia vem da deusa grega, a deusa da concórdia, que por acaso, e não por acaso, ela é filha do deus da guerra e o deus e a deusa do amor. Que bonitinho. A harmonia filha, então, da guerra e do amor. A vida tava lá, querendo ser vivida. Tava tudo lindo. E quando tudo tá lindo, até a população cresce. Tá me entendendo? População crescendo, molecada crescendo, tudo legal, todo mundo junto no almoço. Até que teve um dia em que tava todo mundo reunido na hora de comer, numa boa. E na hora de tomar um vinho. Só que na hora de tomar um vinho, eles foram dividir e não tinha vinho pra todo mundo. Malandro. Não tinha vinho pra todo mundo. E aí, eles começaram a falar, peraí, não tem vinho mais pra todo mundo. Então, a gente não vai poder dividir agora mais assim pra todo mundo. Vai ter que ter algum argumento, algum critério. Vamos inventar um critério. Quem tá aqui há mais tempo? Você, 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 vocês vão tomar vinho. Vocês que chegaram depois, são os mais novos, sinto muito. agora isso aqui é nosso. Ué, mas não era de todo mundo? Não. Agora é só nosso. Você acabou de sacar a parada? Acabou de nascer na Grécia o que a gente chama de propriedade privada. Que é esse costume maluco que a gente tem de dizer isso é meu, isso é seu. Isso é meu, isso é seu, isso é seu, isso é meu. Quando tudo é de alguém, quer dizer que a gente tá piradão nessa ideia de propriedade privada. Essa galera que tava lá, então, nessa cidadezinha, se ficou sem vinho, ficou sem comida, teve que procurar outro lugar pra morar de novo. Lembra quando os invasores chegaram e uma galera já foi procurar lugar novo? A gente chama esse momento de primeira diáspora. Cada um pra um lado, primeira diáspora. Mas agora vai acontecer a segunda diáspora. E essa segunda diáspora, ela é muito importante, cara. Primeiro porque muito mais gente sai dali em busca de outras terras. Segundo que a galera não vai mais só pra Turquia atual, né, pra aquela região da Ásia menor. A galera espalha pra tudo que é lado, a galera vai até a região que hoje é a Espanha. A galera vai até a região que hoje é a Itália. Coincidência ou não? E não, não é coincidência. Roma é fundada no ano 753 a.C. em pleno contexto de segunda diáspora grega. Sim, o povo romano, de alguma maneira, tem um pezinho lá na Grécia. Os mais tiozinhos, os mais velhos, vão então falar essa terra é nossa, vocês que são mais novos, que procurem o que fazer. E desde então, a ideia, a ideia de propriedade privada, ela se expande de um jeito maluco que hoje a gente acha que essa ideia sempre existiu. Não é doido? Quando alguém vem falar pra gente assim, mano, e se a gente dividisse toda a nossa comida? Você já olha feio e pensa, ou essa pessoa é louca, é utópica, ou essa pessoa tá querendo uma ditadura comunista? Olha que louco, a gente acha tão esquisito, né, dividir as coisas, já ficou até surreal dividir nossas coisas. Mas cuidado, historicamente falando, não falta tribo que dividia tudo entre todo mundo. Deve ser por isso que essas tribos tomaram bala. Eita Grécia, lugar esquisito pra morar porque é seco, mesmo assim, todo mundo quer morar lá. Já foi expulso uma vez e agora estão sendo expulsos outra vez. A segunda diáspora ela é super importante porque agora sim, essa galera que sai da Grécia e procura lugar novo pra morar, eles vão encontrar terras férteis, vão encontrar lugar pra produzir comida. E como eles ainda trocam ideia com os seus antigos parentes, ó que legal, eles vão vender comida pras cidades antigas da Grécia e vão comprar, pode ser o vinho, pode ser azeite, ou algo que só a cidade conseguisse produzir. Então olha que maluco, foi exatamente essa segunda diáspora, foi por causa dessa busca por uma nova oportunidade, que os gregos conseguiram colonizar outras terras e começar a fazer comércio entre eles mesmos, aumentou muito o comércio deles. E as cidades mais antigas da Grécia começaram a crescer. Quando essas cidades antigas começam a crescer, esses tiozão que tinham mandado todo mundo embora, começaram a falar, não mano, agora o bagulho tá pegando o jeito de novo. Agora essa cidade tá com cara de cidade de novo. Inclusive, eu tô sentindo que a gente tá até mais trocando ideia. A gente tá legal, eu respeito o meu brother, ele tem a propriedade dele, eu tenho a minha. Nós somos parceiros, nós vivemos numa mesma comunidade. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma muralha em volta da nossa cidade. Parece besta, mas é maluco isso, porque antes eles só colocavam uma muralha em volta do palácio. Agora eles estão colocando muralha em volta da cidade. Olha como a ideia deles mudou. Antes só o rei precisava ser protegido. Agora todo mundo podia ser protegido, todo mundo tá meio que dentro dessa pólis. A ideia de cidadania tá vindo aí. Hoje, pra gente, cidadania é qualquer coisa, nasceu, virou cidadão. Pra eles era coisa séria. Só os caras mais pá, nervosão, zica da galáxia, que virava cidadão. É, mano, parece que eu tô falando grego, mas é o seguinte, é muita ideia nova. Primeiro os caras inventam a ideia da propriedade privada. Pô, isso é meu, se você quiser, sei que trabalhe, sei que compre. Aí depois ele tem essa ideia da propriedade privada, que isso é dele, outra coisa, tudo dele, aí ele inventa uma outra ideia. De que, pera, a gente que mora na mesma cidade, eu tenho minha casa, minha casa é minha. Mas a rua, a rua ela é nossa. Percebe que a rua, ela não é de qualquer um. A rua da sua casa, ela não é de qualquer um. Mas ela é de quem vive ali nessa comunidade. Quem vive aí pode dividir ela, pode usufruir dela. Tá criada uma outra ideia. Agora não é mais propriedade privada, agora tá criada a ideia do que que é público. Uma propriedade pública. Putz, mano, cuidado, a propriedade pública não significa que é de qualquer um. significa que é de quem é dali. É uma segunda ideia que tem tudo a ver com a terceira ideia dos caras, mano. Não é à toa, Grécia é Grécia. Os caras também inventaram a ideia de polis. É só uma cidade? Não! Polis não é só uma cidade. Polis é uma polis. É um organismo vivo, cara. Ela é independente, ela se vira. Ela não depende de uma outra cidade, ela faz tudo que ela precisa ali dentro. Então, nessa aula, você entendeu que a formação do povo grego ela é complexa, vem um monte de povo louco e tal. Depois eles começam a ter umas ideias malucas. Faltou comida, já começaram a lançar. Não, isso aqui agora é meu, você não tem nada. Propriedade privada. Quem tá aqui comigo do meu lado, vivendo na mesma cidade que eu, vai poder dividir algumas coisas comigo. A rua, a ponte, a praça. Então, uma outra ideia também é a questão do que é público e o que é privado. E por fim, então fechou, a gente tá alegre, a gente tá bem nessa parada. Então vamos aqui fechar com nós, nós da nossa pólis aqui. Agora tem pólis brotando pra tudo que é lado. Agora a Grécia tá cheia de pólis, cheia de pólis, mas as mais importantes são Atenas e Esparta. E essas duas pólis a gente vai explicar direitinho como é que elas chegaram a ficar ferradona nos próximos vídeos. A playlist da série Grécia Antiga tá aqui. E eu vou te lançar um desafio, cara. Eu vou lançar um desafio. Se você conseguir compartilhar esse vídeo e chamar seus brother pra se inscrever no nosso canal, se a gente tiver mil inscritos nessa próxima semana, a gente chama o Zeus na chincha e manda ele fazer um rap. Com participação do Dimas, inclusive. Tchau. 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 Obrigado.